Desse jeito não dá, só Tá lá, daí vai bagunçar A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, o Caio de Oliveira trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez estamos aqui com o Tajima California E assim, eu tenho um vídeo de um Tajima California que eu tenho E assim, esse aqui tem muita diferença dele E eu achei até interessante fazer esse vídeo Porque muita gente me pergunta a respeito do Tajima California Vale a pena ser legal, enfim, parará Só que assim cara, esse modelo aqui em específico tem muita diferença Muita mesmo Muita gente me perguntou no vídeo passado Porque ele tá aqui na descrição o vídeo do Tajima California Vai tomar no cu do ele Então a moça que eu namoro, né, ela comprou esse violão Ela comprou, eu peguei, né, e vi que ele era bem diferente Não tinha me tocado pra falar isso pra vocês Eu já tinha olhado em alguns violões em outras lojas aí Mas nunca surgiu a oportunidade pra fazer esse vídeo aí pra vocês, beleza? Mas agora que surgiu Eu vou fazer um outro vídeo mostrando as diferenças assim bem detalhadas Vou pegar meu violão, pegar o violão dela e mostrar as diferenças Ok, então tá Especificações de madeira estão aparecendo aí na tela, beleza? E assim cara A diferença em relação a madeira Desse aqui pra Pra o California que eu tenho Começando logo É em relação ao seguinte Esses violões, eles tem o tampo de compensado Tipo, não é madeira, não é madeira sólida Mas as laterais e o fundo É madeira sólida O que que acontece nesse, no caso, deste violão aqui? Pra barato já mais, né? As laterais dele não é madeira sólida Isso aqui não é madeira sólida O tampo não é de madeira sólida também, né? Beleza? E só a traseira dele e o braço que é de madeira sólida Enfim Então o que aconteceu com o violão foi uma Foi uma decaída Eu acho que significativamente muito grande Porque o violão ele tava numa faixa de 800 reais Enfim, então É o outro O outro violão que é um pouquinho mais difícil de achar Ainda se vende, mas é um pouco mais difícil de achar Ele é bem melhorzinho, na minha opinião Mas enfim Continua sendo um violão bonito E pro pessoal que tá começando aí Eu até indico assim Os trastes médio junto, né? Alpaca As tarraxas aquelas douradinhas Que não são muito legais Tanto que já quebrou uma aqui, né? Ele veio da regulagem tem pouco tempo Tranquilo Nuts de plástico Esse aqui é preto No meu é marronzinho E isso aqui não é madeira, tá? É um plástico Beleza? Então Acho que pelo fato de ser de plástico Eu acho que o som Ele é até um pouquinho mais estridente, saca? Então A equalização dele é desse jeito Beleza? E não mais do jeito Que era antigamente Pra quem não viu Eu vou tá colocando uma foto aí De como é que é o do meu O Jack do Tajima Califórnia mais antigo Ficava aqui Onde você põe a correia Agora ele fica aqui Tranquilo? Enfim Não vou fazer vídeo ligando em caixa Até porque aqui não tem caixa, né? Então é o seguinte Eu não quero incentivar ninguém A não comprar o violão, né? Só que tem assim Eu quero deixar bem claro Que pro vídeo que eu fiz lá Que tem mais de 10 mil views Tá? E muita gente me perguntou E o meu está na reta, né? Eu falei assim Não compra que o violão é bacana E a pessoa vai E não é o que eu ia esperado Mas assim Uma coisa é fato O Califórnia antigo O Califórnia mais antigo Ele é melhor do que esse violão aqui Isso é fato É fato, é fato, é fato E é por isso que eu tô fazendo É um violão ruim? Não, não é um violão ruim No caso dela Que ela comprou ele por Tipo, ela comprou por 250 reais Gastou mais um dinheirinho Fazendo regular E foi um custo-benefício até É que interessante, beleza? Uma outra coisa que eu esqueci de dizer É que o corpo dele Ele é maior Ele é mais Ele é mais gordinho Maiorzinho e tal E enfim Eu vou tocar um pouquinho Pra vocês sacarem mais Mais o som dele, saca? Música 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 Então é isso aí pessoal Aguardem outro vídeo aí Deu falando do Da diferença A sonora aí do Tajima Califórnia mais antigo Pro Tajima Califórnia mais novo E basicamente é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Até a próxima aí Tchau Tchau E aí pô Faz vada não Não pô Tu tá ficando aí Como é que tu vai ficar fazendo vada aí Pô Na moral Eu tô fazendo vada Eu tô quietinho Dá uma água aí Pega água aí pra mim Pega água aí pra mim Na moral Traz um ponto Que eu fico Tão pra porra Não Não é seu Vai tirar minha água daqui Pô Matulo Atenta Não vai dar não Vem mais pra cá Merda Porra Eu vou botar esses cortes aí Que no final Traz um O que é que tu quer Porra doido Vai tomar no cu doido Tu tá botando música Vai passar no vídeo Por que tá fazendo isso Ai God Então a moça que eu namoro Comprou esse violão Mas eu vou ver se eu faço Porra Flávia Caralho Vai tomar no cu Tu passou só de toalha aqui Porra Eu tava falando Tu já viu Vai ter parte Que eu não vou poder cortar Tu viu Tu passou ali Porra Não vou fazer do começo A gente vai dar trabalho Pra porta aí de trás Tudo bem Tudo bem Tudo bem Fecha a porta Pode abrir a barra de barra E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí